Tem pessoas que não vão pagar um profissional para fazer um apontamento de antena. Elas mesmas vão fazer isso. Elas então acessam a plataforma do YouTube, fazem pesquisas de como apontar uma antena para um determinado satélite e elas mesmas colocam a mão na massa. Ano passado entrou em contato comigo um usuário como exemplo pedindo para que eu ensinasse a ele a apontar uma antena. Então eu disse a ele que seria mais fácil se ele visse algum vídeo na plataforma do YouTube para orientá-lo. Ele então me agradeceu e sumiu. E depois de um longo período essa mesma pessoa entrou em contato comigo. Ela disse-me que ela não estava conseguindo encontrar um determinado sinal de satélite, já outro ela encontrava. Ela disse que viu alguns vídeos na internet e mesmo assim não resolvia. E hoje eu vou te falar o que estava acontecendo e como isso foi resolvido. Se você já tentou de tudo e não quer ficar perdendo mais tempo, chegue então para cá. Eu sou o Leo Paulino. Você está no canal Antenas BHZ. Seja muito bem-vindo. Eu costumo dizer que cada caso é um caso, mas nesse caso, veja só o que estava ocorrendo. O cliente tinha um aparelho alternativo e ele mesmo aprendeu a apontar para o Star 1D2. Se a antena, como exemplo, perdesse o sinal, ele mesmo conseguia reapontar a antena usando um receptor. Ocorre que ele decidiu em fazer uma mudança. Sair do sistema alternativo para ir para uma operadora. Ele conseguiu um ponto da operadora Oi. Ele então subiu no telhado e tentou apontar a antena para o satélite C6, que é o satélite da operadora Oi. Fazia de tudo e não conseguia sinal. Mas quando ele usava o receptor alternativo e virava a antena para o Star 1D2, lá indicava um nível de sinal. Parece até uma situação enigmática para alguns. Uma antena com a posição horária do LNB correta para aquele satélite. Tudo apontando para uma conformidade, mas não funciona. E eu então fui contratado por esse cliente para descobrir qual seria o problema. E o que aconteceu lá, eu vou te mostrar aqui. Veja essa antena. Ela está apontada para o satélite da Oi TV, o C6. Agora veja o nível de sinal nesse aparelho no qual ele está conectado ao cabo que vem dessa antena. Como percebe, dá a impressão que essa antena não está apontada, mas ela está. Isso ocorre devido ao defeito em componente eletrônico dentro do LNB. Tem um defeito que acontece nesse dispositivo, como a instabilidade de frequência, faz com que há uma incapacidade de converter corretamente as frequências do downlink do C6. E quando o LNB é substituído, aí apresenta o nível de sinal. No caso de dúvidas, sempre é bom você ter um LNB reserva na sua casa. Tem casos que só basta fazer a substituição do LNB para a coisa acontecer. Então estou compartilhando uma situação que quando isso acontecer, você já está vacinado. Gente boa, acesse o meu novo canal, vai lá para você prestigiar os vídeos que tem lá e tem muita coisa bacana. Tenho certeza que você vai gostar. Na descrição tem links de outras mídias que você pode acessar, como blog, sites, enfim. Bom, eu espero que você tenha gostado, te desejo um grande abraço e até logo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho